E soltaram a chimia, acabo a chimia, soltaram a chimia, pego a chimia Quais os sintomas de raiva em um cachorro? Bom, primeiramente vamos identificar os 3 tipos de raiva que existem A raiva furiosa, a raiva muda e a raiva intestinal Bom, começaremos pela raiva furiosa Começa com um período inicial chamado melancólico Que dura de algumas horas até 3 dias Neste período, o que chama a atenção é a mudança na conduta do cão Que tem seus hábitos totalmente alterados Os principais indícios são O cão tenta se esconder sobre os móveis Procura lugares escuros e atende raramente aos chamados do dono Tem muita atividade, não para quieta em nenhum lugar Escava o solo com intensidade Late ou morde o ar sem motivo aparente Muitos cães passam a lamber ou morder o lugar da mordida Recusam alimentos, mas procuram ingerir suas próprias fezes Nesta fase, procuram água com frequência, mas não conseguem bebê-la Além de salivar muito Após esse período, vem uma fase de extrema excitação Com ampliação dos sintomas anteriores, mas com grande violência e fúria Costumam fugir da casa e geralmente não retornam ao lar Atacando outros cães no caminho Segue-se a esta fase as paralisia da laringe Faringe e a salivação é abundante No terceiro ou quarto dia da doença, o cão entra no estágio paralítico Seguido da morte do animal em no máximo 48 horas A raiva muda é o segundo tipo de raiva que pode atacar Os cães e todos os sintomas iniciais da raiva furiosa são mantidos no seu período melancólico O cão apresenta-se muito sonolento como se estivesse intoxicado Ao contrário da raiva furiosa, não vagueia nem apresenta excitação Podendo mesmo estar calmo além da conta Em seguida, o cão começa a apresentar as primeiras paralisias Especialmente no maxilar, queixo caído Mantendo a boca aberta constantemente Os sintomas agravam-se até levar a morte do cão E em terceiro, a raiva intestinal O cão apresenta vômitos, cólicas e gastroenterite hemorrágica E apesar de não apresentar sinais de agressividade nem paralisia Morre em dois a três dias Dicas rápidas Dicas rápidas Dicas rápidas Dicas rápidas Dicas rápidas